A gente sabe que o Novo Horizontino fez uma partida boa, a gente assistiu um pouco do jogo e a gente estreia em casa, com o apoio da nossa torcida a gente tem que conseguir esses três pontos para dar uma tranquilizada na tabela. A gente sabe que o campeonato começou agora, mas é um campeonato curto, só faltam 11 jogos e temos esses dois jogos dentro de casa, que é o Novo Horizontino e a ponte, a gente tem que conseguir esses seis pontos para dar uma tranquilizada para sair para fora e conseguir os resultados positivos. E dentro de casa a gente tem que prevalecer o mano de campo e com o apoio da nossa torcida, eu creio que a gente vai sair com esses três pontos. Na sua opinião, o campeonato do Botafogo começa contra o Novo Horizontino? Porque o Palmeiras a gente sabe da tradição, do que eles brigam no campeonato, a partir de agora o Botafogo não pode pensar em derrota, não pode pensar em sequer outro resultado. O campeonato paulista para o Botafogo começa contra o Novo Horizontino, na sua opinião? É, né, contra o Palmeiras foi um jogo que a gente mandou no jogo, né, independente do resultado a gente teve mais finalizações, mais, não sei, mais posse de bola, né, mas a gente tinha consciência que ia ser um jogo difícil lá contra o Palmeiras, mas agora vai começar mesmo o campeonato, né, estreando dentro de casa, a gente tem que fazer esses três pontos aí para começar o campeonato mesmo com o pé direito. Bileu, no início da pré-temporada você jogava do lado do Thyssen, ali como volante, você fazia sua função como segundo volante, jogador que saia um pouquinho mais. O que mudou com a entrada do Marcão Silva? As características dele é muito diferente das características do Thyssen, ele te dá mais segurança para descer um pouquinho mais, você tem que ficar um pouquinho mais. Como que funciona essa dupla de volantes aí, Marcão Silva e Bileu? Não, então, eu comecei com o Thyssen ali, né, no meio, mas eu acho que não tem tanta diferença, né, que como o professor opta pro Thyssen e o Marcão fazerem as mesmas funções ali dentro de campo, que é mais de marcação, né, mais camisa 10 ali, que arma mais a jogada, pegar eles, eu acho que não tem tanta diferença, né, eu já joguei com o Thyssen, já joguei com o Marcão lá no Alinense e eu sei que os dois estão trabalhando forte, né, e o professor optou pelo Marcão, eu tenho que fazer a minha função lá, ajudando o Marcão, ajudando o Thyssen e quem for jogar lá do meu lado. Ô Bileu, pra fechar da minha parte, a torcida do Botafogo ficou com uma boa impressão em relação à estreia, só que fica a dúvida, será que o Botafogo vai conseguir repetir o mesmo ritmo, a mesma briga, a mesma intensidade do jogo que foi contra o Palmeiras? Pela semana, pelos treinamentos, tá fechado, a gente não consegue ver os treinos, mas você pode passar essa mensagem pro torcedor, vai ser a mesma pegada, o mesmo ritmo contra o Palmeiras? Cara, eu tô achando que vai ser mais, viu, porque o primeiro jogo estreia, né, a gente fica meio inseguro ali, mas eu acho que nós já no segundo jogo a gente tem mais um pouco a se soltar, já vai conhecendo o companheiro mesmo, porque como amistoso, né, amistoso é, tipo, tem hora que o cara vai, tem hora que o cara não vai, agora jogo não, jogo é 100% ali, e a gente, eu creio que a torcida pode ficar tranquila aí, que vai ser, vai ser pra mais do que aquele do jogo contra o Palmeiras lá, a gente vai ter, vai ter consciência disso, que não pode deixar cair essa sequência que a gente fez contra o Palmeiras. A gente sabe que o jogo da televisão é o jogo que atrai a atenção de todo mundo e é o jogo que todo jogador quer disputar. Em relação a esse jogo agora de sábado, que não será o jogo da televisão, da TV aberta, a gente fala, o jogador, ele vai entrar, do Botafogo, ele vai entrar com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade de vencer, como entrou lá contra o Palmeiras, ou, como você disse, até superior por conta da presença da torcida aqui? Não, a gente tem que ter intuito, né, de conseguir fazer o que a gente fez com o Palmeiras e um pouco mais, né, jogando em casa com a torcida, e ter ver ou não é isso, é relevante, né, porque a gente sabe que tem gente olhando o Campeonato Paulista de tudo quanto é jeito aí, tem TV aberta, TV fechada, depois tem os resultados, e a gente tem que se empenhar nisso, né, não num jogo de TV ou não de TV, a gente tem que se empenhar no Botafogo aqui, que é, tá trazendo, tá dando o nosso ponto de cada dia, né, a gente tem que se empenhar nesse Botafogo e pensar grande, que é conseguir esses três pontos dentro de casa. E aí